Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou estar ensinando aqui pra vocês na versão mais atualizada de 2017 como você pode estar mudando o fundo das suas fotos pelo aplicativo PixArt acho que é assim que se fala, não sei aí depois que você entrar, você vem aqui nesse mais você vem em editar aí que você escolhe a foto que você quiser é importante que o fundo da sua foto já esteja branco assim, o fundo tem que estar branco, fica mais melhor aí depois você vem aqui pro lado, vem aqui adicionar foto aí vai ser a foto de fundo que você quer escolhi essa, depois que você escolher, você vai aqui em cima e adicionar aí você vai arrumar o tamanho da sua foto assim aí depois você vem aqui em mesclar aqui do lado multiplicar depois você vem aqui nesse primeiro, opacidade não pode diminuir se você quiser ou não diminuir um pouquinho, fica melhor aí você vai aqui em cima nessa borrachinha e vai apagar tudo que ficou em cima da sua foto não precisa ter medo de apagar porque depois a gente vai no pincelzinho e arruma os lugares que vai ficar branco tudo que ficou em cima da sua foto você tem que apagar aí aí depois você vem aqui nesse pincelzinho aqui aí esse lugar que ficou meio branco você pode só clicar assim com o dedo mesmo, só clica, normal no espacinho que tá branco aí se passar de novo e você pega a borracha aí depois que você já tiver feito isso você vem aqui em cima nesse esse Vzinho aqui aí você aperta de novo vai na setinha e você vem aqui em galeria pra salvar na sua galeria pronto, já foi salvo nossa, demorando aí você vem aqui nesse álbum que tá escrito aqui Pix Ast e vai tá lá a sua foto aí fica assim bom gente, o vídeo de hoje foi esse espero que vocês tenham gostado e se você gostou se inscreva no canal deixe seu like pra ajudar o canal e até o próximo vídeo tchau